Kinder Ovo Meu Malvado Favorito 3 Hoje nós temos aqui dois ovinhos de Kinder Ovo E quem vai brincar com a gente é o Bruninho e a Amandinha Eu adoro o meu malvado favorito 3 E eu adoro chocolate Tô assando que isso vai ser enkenca pra mim Você aí que desacegou Você quer ver o que tem dentro dos nossos ovinhos? Claro que eles querem, Amandinha Eles vieram aqui pra isso Ai, que entometido Então já dá o nosso like pra você ver as nossas surpejas Então vamos lá, crianças Eu vou começar abrindo o ovinho da Amandinha Ele é da série do Meu Malvado Favorito 3 Que é um filme bem divertido O que será que tem aqui dentro de brinquedo legal, hein? Eu queria muito que viesse a Agnes Porque eu amo a Agnes Mas como o ovinho não é meu, né? Será dos meninos, então eu não sei o que eles preferem Eu gosto mais da Agnes Mas vamos abrir aqui O ovinho sai o inteirinho E vamos ver qual é o brinquedinho que tem aqui na cápsula Ai, tá um pouquinho difícil Pronto, já consegui abrir Vamos lá Uau! Eu vou montar A surpresa da Amandinha é essa aqui Ele é o vilão Baltazar Olha aqui, Amandinha Você ganhou esse aqui Ah, mamãe, ele é o vilão, né, mamãe? Ele faz com a Jaceia, né? É, Amandinha faz sim Mas até que ele é bonitinho Toma pra você Segura, hein? Agora eu vou abrir o Kinder do Bruninho O que será que veio no Kinder do Bruninho? Tomara que não seja repetido, hein? Então vamos ver Vamos desvendar esse mistério Do Kinder Ovo Meu Malvado Favorito 3 Vamos abrir aqui E o que será que tem aqui dentro? Ai, meu Deus Tomara que não seja repetido Ah, não é repetido Olha que fofinho Eu vou montar O Bruninho ganhou a Edith E olha que coisinha legal Ela pode girar É só a gente empurrar aqui Que ela sai girando Olha que coisa mais fofa Como ela gira legal Olha aqui que bonitinho Que você ganhou, Bruninho É a Edith Ah, eu acho ela é legal, tia Mas será que eu posso trocar com a Amandinha? Já tá de joião no meu vilão Mas até que eu acho uma boa ideia Então vamos trocar, prima Toma Toma, Bruninho Pronto Eu gostei mais do meu brinquedinho Eu agora também fiquei feliz Mas, Amandinha Cadê o chocolate? Ah, o chocolate, né? Ai, eu acho que eu vou dizer pra ele Que o chocolate tá lá na vela dele O que você acha? O que acha? O que acha que eu deixo trocar ele? Quer dizer aqui pra mim Vai aqui vendo, vai aqui vendo Vem, Boninho Achim Finalmente a mamãe costuma O que? O que minha tia costuma, Amandinha? Pera aí, só um minutinho Deixa eu ver Deixa eu ver aqui Tola ele Tola, tola E aí, tá bom, tá bom A mamãe costuma guardar o chocolate lá na ceratela Ué, mas ela abriu aqui Poxa, né? Mas ela guarda lá Porque tá muito calor Vai lá, Boninho Vai lá pro colar Ah, então tá bom, Amandinha Eu vou lá procurar o chocolate Vai sim, Boninho Vai, vai sim, vai sim Já vê se ele já foi Já, já E me dê bem Hum Hum Ah, que delícia Meu Deus do céu Ainda bem que não tem mais ninguém aqui O que? Você ainda tá aí? Você deixa de ser jogador Ah, é porque você aqui acha nova, é? Você aqui acha nova? Então não esquece de se inscrever Tudo é o que a gente faz, hein? E dá o nosso like Um beijo Ah, não tô ocupada Hum, o chocolate gostoso Ai, que delícia